em sexualmente transmissíveis, também incentivar a prevenção e a promoção de saúde. Quem conversa com a gente ao vivo aqui no estúdio é a Roseli Tardelli, diretora da Agência de Notícias da AIDS. Muito obrigada pela sua presença, Roseli. Imagina, obrigada a vocês, muito obrigada pelo convite. Deixa eu só corrigir, quem está realizando é a ONG Barong e a concepção é nossa. Então, a Secretaria Municipal de Verde e Meio Ambiente, a Secretaria de Saúde de São Paulo, o CRT AIDS, a Guilherd e vários outros parceiros da Associação dos Portadores de Hepatite são parceiros nessa ação. É a primeira vez que a gente realiza uma ação como essa em São Paulo. Por que eu resolvi fazer isso? Primavera é uma estação onde a gente muda, a gente fica mais feliz, a gente fica mais aberto e para a gente lidar com questões como o HIV, com a infecção pelo HIV, para a gente lidar com questões como Hepatite C, a gente precisa enfrentar comportamento, mudanças de comportamento, que foi o que a gente conversou um pouquinho antes de entrar no ar, né, Roberto? Então, a nossa intenção é, junto com uma série de instrumentos, como a arte, ajudar as pessoas a ter essa mudança de comportamento. O que a gente vai ter lá? Nós vamos ter uma mostra, duas exposições, uma é a minha história de superação em relação à Hepatite C, as jornalistas Thalita Martins e Jéssica Prego fizeram perfis de pessoas que superaram o diagnóstico da Hepatite C, que é uma doença super silenciosa e quando a pessoa descobre, ela já está numa fase mais difícil de tratamento, agora temos tratamento e tudo mais, mas enfim, é importante fazer a testagem. Vamos oferecer no sábado testagem para a Hepatite C e no domingo testagem para o HIV. O Barong, o Instituto Cultural Barong, a Marta, a Margarete, todos os parceiros nossos lá vão estar conosco ofertando gratuitamente testagens para o HIV no domingo e para a Hepatite C no sábado. No domingo também vai ter o Esquadrão das Dregs. O Brasil é um país tão interessante que tem um esquadrão de drags que trabalha com prevenção. Então, nós conseguimos um apoio da AHF, que é uma ONG internacional que trabalha com prevenção ao HIV. O Beto de Jesus trouxe para nós o Esquadrão das Dregs. Então, vai ser uma série de atividades para lembrar as pessoas que cuidar da saúde é importante. Sempre. Tudo gratuito, né, Roseli? Tudo gratuito. Uma parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, com o CRT AIDS de São Paulo, também com a Secretaria de Saúde do Município de São Paulo, o Programa de AIDS de São Paulo. Todos os eventos gratuitos. Alguns expositores vão expor. Temos lá várias ONGs que trabalham com pessoas em situação de vulnerabilidade, que estarão expondo os seus trabalhos também. Então, a gente quer uma feira onde as pessoas se divirtam, onde as pessoas percebam a vulnerabilidade que a gente tem em frente a várias patologias, não só o HIV, a hepatite C, a sífilis, e que possam, através de informação, começar a enfrentar a sua própria falta de informação em relação a doenças e começar a enfrentar essa dificuldade que a gente tem de mudar comportamento. A gente é muito cabeçadura, você não acha? Com certeza. Qual é o endereço para as pessoas de São Paulo? Então, é no Parque Mário Covas, que fica lá na Avenida Paulista, em frente ao MASP. Tem o Trianon, que é grandão, e tem o Parque Mário Covas aqui do lado. Entre 11 da manhã e 5 da tarde, nós estaremos lá com atividades artísticas, com exposições, com conversas, também o doutor Henrique Carué Contreiras vai estar conosco numa roda de conversa que chama-se Conversulta, tirando dúvidas das pessoas em relação à hepatite C e ao HIV. Então, a gente quer convidar a população, é uma ação gratuita, onde as pessoas vão ter informação para mudar o comportamento e enfrentar o HIV, enfrentar a hepatite C, enfrentar várias patologias que, às vezes, a gente deixa passar e acaba se infectando por não ter informação. Exatamente, falta de informação é a grande questão. Agora, Roseli, muita gente acha que essas doenças que você está comentando, e principalmente a AIDS, já estão aí erradicadas, que as DSTs não são mais um perigo, e até por isso a proteção fica mais baixa. Vocês estão mostrando um trechinho da nossa exposição que está lá no Parque Mário Covas, o Maurício Barreira e a Thalita Martins montaram ontem, e aí é a minha história de superação com a hepatite C, tem o Jeová que está lá, tem vários personagens. Qual que é a importância desse evento também para chamar a atenção para a necessidade do uso de preservativos e para essas DSTs que estão voltando muitas, né? Então, o que acontece é o seguinte, o Brasil hoje tem uma ação de prevenção que chama-se prevenção combinada. Nós temos a profilaxia pré-exposição, nós temos a profilaxia pós-exposição, nós temos o uso da camisinha, ou seja, você tem insumos de prevenção à disposição gratuitamente da população para que a população não se infecte com o vírus da AIDS. E o que a gente tem de novo? A gente tem de novo o HIV crescendo entre os jovens gays que não viram epidemia. Agora, não viram por quê? Porque a gente não está mostrando. Precisa não ter campanhas que falem mais diretamente para esse público, precisa ter uma ação mais, sempre mais informativa para que esses adolescentes possam lidar e trabalhar com a sua sexualidade de uma maneira mais tranquila. Hoje, eu não acredito mais, Roberta, que a gente fale de AIDS sem falar de sexualidade. Não dá para jogar sexualidade debaixo do tapete. Então, a gente vai estar lá com uma série de especialistas para conversar sobre tudo isso. É conversando que a gente muda comportamento e é conversando que a gente enfrenta uma epidemia como a da AIDS e também a hepatite C. E daí a importância, né, Roseli, de eventos como esse, gratuitos, aos fins de semana, não só em São Paulo, mas em outras regiões do país também, né? Não, sem dúvida, porque as pessoas possam prestar atenção em relação à sua vulnerabilidade, em relação à disposição de ações de prevenção combinada que a saúde oferece, para que possam ter acesso e, olha, contar, olha, não é vergonha a gente ter uma relação homoafetiva, não é nem vergonha contrair nenhum tipo de doença, mas a gente pode se prevenir. Essa é a intenção, a gente trazer informação, disponibilizar insumos de prevenção para que as pessoas não se infectem. Qual a expectativa de público que vocês têm para o evento nos dias? Qual é o número de telespectadores que estão nos ouvindo agora? Ah, difícil saber, pelo Facebook tem vários aqui que eu consigo... Então, quero convidar todo o pessoal do Facebook, da Band News que está nos assistindo, o pessoal que está nos assistindo, mais o pessoal que acompanha a agência de notícias da AIDS e outros veículos, aproveitando que eu estou aqui na redação da Band, eu vou fazer um rolê aqui, um rolê da informação e prevenção, vou lá na rádio, vou lá com os meus amigos da TV também, pedir para que as pessoas venham, porque o importante, a gente faz uma ação dessa, convidando a população para participar. Então, a nossa intenção é que a população participe. Evento gratuito, portanto, amanhã e no domingo é só chegar, pode participar das ações de conscientização também, do show, de todas as atividades culturais que vão acontecer por lá. Obrigada, Roseli, bom evento para vocês. Obrigada a vocês pelo espaço, deixo um abraço aqui para o meu amigo Marcelo D'Angelo e que ele faça uma grande revolução na Band News. Tá certo. 11h51, a gente vai seguir aqui tocando o noticiário do Brasil e do mundo, vamos fazer intervalo agora? Não, vamos falar sobre outro assunto. Começou ontem nos Emirados Árabes Unidos, o Festival Expo Share, que reúne mais de mil exposições de fotografia. Esse evento vai até o próximo domingo, proporciona aos participantes, colecionadores e compradores a oportunidade.